Aqui pessoal, aqui da parte de cima, ó. Oi gente, como vocês podem ver o solzinho apareceu aqui em São Lourenço. Eu não posso dizer a vocês do lado do Lucife, porque eu não vi como estava previsão do tempo. Mas graças a Deus ontem e hoje fez um solzinho. E eu vou mostrar pra vocês que o rio já secou, tá? O rio já secou, não totalmente o normal dele, mas já baixou bastante. E eu vou mostrar pra vocês como tá a situação. E também vou pro centro de São Lourenço mostrar pra vocês como é que ficou por lá. E é isso, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal, deixa teu like, ativa as notificações. E vamos ajudar o canal a crescer. E se embora por aí. Pessoal, já cheguei aqui no campo, onde eu tinha mostrado a vocês, da outra vez que a água tinha cobrido. Não sei se vocês assistiram o outro vídeo, eu vou deixar o link no card e vou deixar na descrição. Essa trave aqui, ó, tava coberta. As arquibancadas ali, porque eu tô de frente pro sol. As arquibancadas ali também tava toda coberta. O rio tava chegando até aqui. Impossível ter chegado aqui quando tava daquele jeito, com água, antes de ontem. E olha pra vocês terem ideia como é que a água sobe e baixa também muito rápido. Tem um cachorrinho aqui brincando. Esse cachorro também eu mostrei na filmagem que eles estavam tentando ajudar ele. Essa casa aqui, ó. Olha ele correndo atrás de Rafael. Essa casa aqui ficou toda coberta. Acho que Rafael tá querendo adotar. Tá querendo adotar, Rafael? Tava toda coberta. A água tava chegando quase ali em cima, ó. Na parada. Como vocês podem ver aqui em cima da parada. E essa parte aqui também tava quase em cima. Eu vou subir lá pra mostrar pra vocês. Só que descer aqui pra vocês verem, ó. Ainda tá com bastante lama, tá vendo? Mas pra vestir do que tava, esses pés aqui. Tavam quase todo coberto. E aqui, bancada ali, dá pra ver ainda. E aqui é o vestiário do campo. Essa parte aqui, ó. Pra vocês verem como... Como tá aqui, esses coqueiros que ainda tá ali, ó. O mato por cima que foi arriado ali. Elisa aparecendo na filmagem, né Elisa? Tava quase todo coberto ali. Mas pra vocês verem que... Que agora dá pra chegar aqui tranquilo. Graças a Deus tá fazendo sol. Não só pela gente aqui de São Lourenço, mas pelas pessoas do Recife também. E eu vou mostrar ali em cima pra vocês também, tá? Vou filmar ali em cima pra vocês. Aqui, pessoal. Aqui da parte de cima. A imagem tá ficando um pouquinho escura por causa do... Por causa do sol. Mas pra vocês verem lá, ó. A parte lá do rio, tá vendo? Ainda não tá totalmente seco. Mas ele já deu uma baixada muito boa, muito boa. E a gente agradece. Eu vou subir lá na ponta pra vocês verem também... Como é que tá a situação de lá da ponta, hein. Olhem essa parte aqui dos matos. Como arriou. Olhem isso. Essa parte aqui, os matos tá tudo deitadinho. Como se tivessem passado... Um pente... E tivessem... Arriado, irmãs, ó. Estão todos arriadinhos. Ó. Todos arriadinhos aqui. Ele vai não, Lica. Ele é estabilido. Aqui, ó. Também já baixou. Tá só o córrego novamente. Que aqui passa um córrego. Tá só o córrego aqui normal. Tá vendo? E eu vou mostrar uma... Ó aqui, pessoal. Olha onde os meninos estão. Na beira de uma cacimba, que é um perigo. Mas o rio, ó. Já desceu isso aqui tudo. Tá vendo? A gente tá em cima da ponte nova. Aqui da ponte de Penedo. Lixo. Mato. Muita vegetação. Tem os meninos aqui. Chegaram até ali na beira do rio. E a cacimba tá aberta. Aqui, ó. Vocês lembram que a água tava batendo embaixo da ponte? Quando eu vi no outro vídeo. A água tava batendo embaixo da ponte. Dessa vez... Não. Ainda tá muito cheio o rio. Porque no normal ele não fica assim. Ó a cacimba ali, ó. Olha o tanto de vegetação que ficou aqui em cima. É porque assim não dá pra vocês verem. Mas tá um futuro como se a pessoa tivesse pego e tivesse jogado aqui mesmo. Ó. Lixo. Muito lixo. Muito lixo. Vou filmar aqui do outro lado pra vocês verem. Pra vocês poderem ver a outra ponte. Gente, lembra que eu falei pra vocês que tinha derrubado a ponte velha? Ó o que restou. Derrubou só. Da estrutura. Para, meu Deus. Tá balançando. É assim mesmo. Ai, meu Deus. Vou sair daqui. É assim mesmo, hein. Toda ponte balança. Assim não. Nunca passei por aqui pra balançar desse jeito. Que medo. Tem um... Tem um balanço quebra. Eu escutei um homem falar isso. Tem um... Trator ali, né? Trator, né? Tem um trator ali. Trabalhando. Acho que pra tirar os entulhos que a água trouxe. Ó. Tá vendo como é que ficou a estrutura? Eles tão arrastando alguma coisa lá. O meio dela é o guarda-cú. Essa aqui, ó. Deus me livre. Eu atravessei ali. Fiquei morrendo de medo. Eu vou voltar. Mesmo depois de ter baixado, eu vou voltar, viu? Essa parte aqui tá tudo ok. Eu não tinha vindo ainda por aqui. Não sabia como era que tava. Ah, plantaram uns milhozinhos aqui, ó. Eu não sabia como era que tava. Essa parte aqui porque... Da outra vez, acho que foi em março. No março não foi? Teve uma... Uma enchente que realmente chegou aqui. E eu acredito que... É... Eu acredito não, né? Eu não lembro de... Nunca ter visto uma cheia por aqui. Ó, até rompeu um pouquinho aqui do... Do calçamento. Que aqui tem um córrego. E eu não lembro... Nunca de ter visto uma cheia dessa. Na época que eu era criança ainda, eu lembro que minha avó falava de uma... De uma cheia. Isso aqui são os caminhões pra... O novo mercado atacadista que vai ter aqui. Eu lembro que minha avó falava... Que tinha tido uma cheia muito grande. Muito grande. Mas depois de... Essa parte aqui de São Lourenço também tá tudo ok. Tá tudo ok aqui, ó. Só tem um pouquinho de... De entulho aqui. Mas acredito que seja por causa da construção. Ó. Mas aqui tá tudo certo. O pessoal correndo. Normalmente. Aqui tá tudo ok. As partes dos donos maiores mesmo foi... Como é o nome daquele lugar? Aqui de São Lourenço? Não. Ali no... Caiará. Sim, no Caiará e naquele outro. Que dá ali na BR. As partes mais castigadas foi a parte da Muribara. Dessa vez não, né? Aqui não. Mas o Nimaço encheu por aqui tudinho. Vamos embora que eu vou ver. E outros pontos aqui pra mostrar pra vocês. Pessoal, no primeiro vídeo que eu fiz aqui de São Lourenço. Eu não sei se vocês lembram que eu mostrei pra vocês. Que a vegetação. Deixa eu dar uma clareada aqui. Que essa vegetação aqui, ó. Ficava dentro do rio. E tava bem seco. Porque tava aparecendo as pedras. Quando deu a enchente e não tava mostrando as pedras. Ó o helicóptero que tá ajudando no resgate das pessoas que ainda tem lugar alhado. E pessoas que precisam de ajuda e os lugares que tá mais... Que foi mais afetado, né? Aí o helicóptero tá... Ó. Tá sobrevoando aqui. Desde... Acredito desde antes de ontem. Que tão fazendo isso. Eu não sei se o presidente tá nesse... Nesse helicóptero. Mas ele também tava sobrevoando aqui as cap... As cidades do Recife. E aqui é a capital pernambucana. E aqui tava tudo coberto. E agora tá a mostra novamente. Tá vendo? É muito rápido a chuva que... A água que sobe. Mas também desce muito rápido. Muito rápido. E vamos se forne. Pessoal, no centro de São Lourenço tá tudo normal. Ó. Não vou dizer que tá tudo bem não. Porque... Bem, bem, bem nunca tá, né? Mas tá tudo normal. Dessa vez não alagou aqui no centro de São Lourenço. Tinha alagado em março. Mas eu acho que foi devido a algumas obras que estavam fazendo. Por isso que alagou. Coisa que nunca acontece. Mas... Essas chuvas não chegou a alagar aqui. Só fez encher o rio. E foram afetados alguns bairros. Mas a parte do comércio aqui... Tá tudo... Tranquilo. Na medida do possível. Aqui tá tudo ok. Tchau. 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 Tchau.